Oi filho, são meia noite Nós estamos aqui fora Tentando terminar Os docinhos Porque amanhã eu vou fazer o bolo Morrendo de frio, isso aqui é o namorado da Márcia Márcia, coitado Deixa a mamãe filmar a Márcia Olha, tá com frio Márcia? E tu, tá? Ó, tudo aqui fora Bruno, porque não pode entrar Senão teu avô achar ruim Entendeu? Então nós estamos passando um frio Fazendo os docinhos, comendo aqui fora Entendeu? Porque já é meia noite Ah é? É, meia noite Ai meu Deus, sai Bruna, comendo Estamos terminando Porque amanhã eu vou fazer o bolo E vou ficar sozinha E eles não vão me ajudar Não, tu vai embora amanhã Mas boa tarde Ai que bom Opa, opa Beijo, tchau filha Só pra tu ver que não tô mentindo Tá Márcia, tá frio hein Márcia? Ai beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo 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 Tchau, tchau.